Opa, fala fiel, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, que se deixa sempre atualizado sobre tudo o que rola no Corinthians. Notícias de bastidores, contratações e muito mais vocês encontram aqui. Antes de irmos ao que interessa, quero pedir a ajuda de vocês. Nosso canal já está com quase 300 mil inscritos e infelizmente o YouTube está me prejudicando na entrega dos vídeos. 10% do meu público apenas está recebendo os vídeos que eu posto. Eu fui atrás de respostas e descobri que o YouTube só está aí vendo a notificação dos vídeos para aqueles que deixam um like. Então deixa o like no vídeo aí rapaziada, por favor mesmo, isso me ajuda demais. Me siga lá no Instagram também, está aparecendo aí na tela, beleza? Sem mais enrolações, solta a vinheta e bora pro vídeo. O Corinthians pode receber a visita de um grande adversário do futebol mundial nos próximos meses. Trata-se do Barcelona da Espanha, equipe patrocinada pelo Banco BMG, assim como o Timão e mais duas equipes brasileiras, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. A intenção do patrocinador Alvinegre é promover um torneio com as quatro equipes. A informação é de Ricardo Guimarães, presidente da entidade, em um evento realizado na última terça-feira. Ele explicou o que pretende com o torneio entre os três brasileiros e o Barcelona, novo parceiro do BMG. Abre aspas. O BMG é um banco que tem uma ligação muito forte com o futebol. Somos na última década um dos maiores patrocinadores dos clubes brasileiros. E agora essa associação com o Barcelona vem coroar essa atuação. É uma parceria institucional. Vamos ajudar a divulgar e a usar mais o nome do Barcelona regionalmente. E do nosso lado, vamos oferecer produtos aos nossos clientes e parceiros e fazer campanhas e promoções com produtos exclusivos do Barcelona. Fecha aspas. Iniciou Ricardo. Abre aspas outra vez. Também tem uma grande novidade. A gente tem a intenção de promover ao longo dessa parceria um torneio BMG com a presença do Barcelona aqui no Brasil e dos três grandes clubes que estão sendo patrocinados por nós. Fecha aspas. Concluiu. A parceria entre Corinthians e BMG se iniciou na atual temporada. O clube recebe cerca de 12 milhões anuais, além de participação nos lucros no meu BMG Corinthians. O técnico Thiago Nunes terá à disposição mais dois atletas que estavam emprestados pelo Corinthians para Vasco da Gama e Ponte Preta, respectivamente. Os nomes são os do volante Richard e do Meia Raus. Richard disputou o Brasileirão de 2019 pelo Vasco da Gama, onde ganhou notoriedade com o Vanderlei no Schemburgo e virou o titular da equipe Cruz Maltina. O volante de 25 anos atuou 28 vezes sob comandos do professor. A direção do clube carioca não entrou em contato com a gente do atleta até o momento e, portanto, ele deve se apresentar ao timão no dia 6 de janeiro. O meio campista, vale destacar, terminou a temporada como líder de desarmes no Vasco. 44 interceptações ao total. A Raus terá um destino um pouco diferente no Corinthians. O jogador foi avisado pela direção alvinegra que será utilizado pelo técnico Thiago Nunes em 2020. Foram apenas nove jogos do chileno de 22 anos pela Ponte Preta. O Corinthians quer recuperar o investimento realizado por Araus e, por isso, insiste na utilização do Meia. Em 2018, quando a diretoria alvinegra o comprou da Universidade de Chile, jogou cerca de R$ 20 milhões por 100% dos direitos econômicos do jogador. Insatisfeito no Corinthians durante o período final de Fabio Carilli sob comandos do time, o atacante argentino Mauro Bocelli mudou de ideia e vai permanecer no Brasil em 2020. A Libertadores e a troca de comissão técnica foram os principais motivos da mudança de postura do atleta. A adaptação da esposa e das três filhas também não é mais um empecilho para Bocelli. O argentino de 34 anos quer cumprir o contrato com o Corinthians até dezembro de 2020. A informação partiu de uma pessoa próxima ao atleta, mas com o nome mantido em sigilo. Abre aspas. Ele ainda tem um ano de contrato. Terminou 2019 jogando. Não vejo nenhum motivo para que ele saia. Está tudo ok. Disse a pessoa ao Globosport.com. Bocelli chegou ao Corinthians contratado junto ao Leão do México, clube onde é ídolo e já atuou 48 vezes com a camisa do Timão, com um total de 11 gols marcados. O lateral esquerdo, Caio Henrique, que atuou pelo Fluminense 2019 e pertence ao Atlético de Madrid da Espanha, estaria sendo negociado com o Grêmio. Porém, em encontro com a análise fiel, o jogador negou qualquer acordo com o time gaúcho e ainda revelou que seu staff foi procurado pelo Corinthians. O atleta ainda disse ter o desejo de defender as cores do Timão. O Corinthians e a fiel torcida tiveram uma boa notícia na noite da última sexta-feira. Isso porque o River Plate sagrou os campeões da Copa Argentina e garantiu vaga direta para a fase de grupos da Libertadores de 2020, saindo do caminhão vinegro num possível confronto na fase de preliminares. A equipe do técnico Marcelo Gallardo bateu Central Córdoba por 3 a 0. A equipe paulista faz parte do pote 1 da fase pré-Libertadores. Ao lado do Internacional, Serro Portenho do Paraguai, Sporting Cristal do Peru, Deportivo Tátira Venezuela, Atlético Tucumã da Argentina, Tolima da Colômbia e Palestino do Chile. Todos os possíveis adversários desta fase estão no pote 2, composto por um independiente Medellín da Colômbia, Macará do Equador, Cheiro Largo do Uruguai e mais cinco equipes que virão da primeira fase preliminar, que podem ser Barcelona do Equador, Guarani do Paraguai, Universitário do Peru, Progresso do Uruguai, Carabobo da Venezuela e uma equipe boliviana ainda não definida. Até o momento, cabe destacar, 43 equipes estão garantidas na Libertadores de 2020. Fim da novela, rapaziada, finalmente, hein? Na tarde deste sábado, Corinthians anunciou oficialmente a contratação do primeiro reforço para 2020. Trata-se do meio atacante Luan Esgrêmio, que assinou com o clube do Parque São Jorge por quatro temporadas. Conforme antecipada pela galera do site Meu Timão, o banco BMG, patrocinador Master, arcará com o valor total da negociação. Principal nome pedido pelo técnico Thiago Nunes, que assume o comando ao Vinegra em janeiro, o jogador de 26 anos custará 5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais na condição atual, aos cofres corintianos, por 50% dos direitos econômicos. Luan até aceitou reduzir o seu salário para realizar o sonho de jogar pelo clube do seu coração. Fundamental na conquista do Grêmio da Copa Libertadores de 2017, o camisa 7 gremista disputou 36 partidas e balançou as redes em nove oportunidades na atual temporada. Por conta de fratura no pé direito, pouco conseguiu ter sequência entre os titulares da equipe gaúcha em 2019. Logo após o acerto verbal entre as partes, inclusive, Romildo Bousan, presidente do Grêmio, garantiu que o clube de Porto Alegre não sairá de mãos abanando nesta negociação pro Luan. O Grêmio, então, soltou uma nota oficial explicando que a negociação também liquidará a dívida gaúcha com o Corinthians pela compra de Juninho Capixaba. Para o setor, vai lembrar, Tiago Nunes conta com os meias Pedrinho, Matheus e tal, Jadson, Sornosa e Regis. A tendência é que ao menos um seja liberado pela diretoria do Parque São Jorge. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like, mas deixa o like mesmo, infel. Porque o YouTube só está entregando os meus vídeos para todos aqueles que deixam like no vídeo. Se inscrevam no canal também. Bora tentar chegar a 300 mil inscritos ainda esse ano. Me sigam lá no Instagram, que eu estou sempre postando notícias em primeira mão e atualizando sempre vocês. Além do mais, estou fazendo live de alguns jogos do Corinthians na temporada. Hoje ou amanhã, sai mais um vídeo. Então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Tamo junto e vai Corinthians!